A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs de todo o Brasil, de todo o globo terrestre. Quem vos cumprimenta mais uma vez com a doce e poderosa paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, pastor Eduardo Santos. Meus irmãos, eu não poderia deixar de fazer essa gravação com a nova mudança da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Meus irmãos, por ordem divina, os irmãos estavam cantando os hinos com playbacks de qualquer tipo de cantores gospel, um playback que não tivesse voz no fundo, vocês se lembram dessa revelação. Mas eu não estava me sentindo bem, eu não me sentia bem vendo as pessoas cantarem o hino da mulher de brinco, da mulher de batom. E aí eu falei com Deus, Senhor, mas o Senhor falou que era assim, mas eu não gosto assim. Então o Senhor me disse, meu servo, aquele servo que só faz o que eu mando, ainda assim é inútil. Eu entendi. Então fizemos uma reunião sábado agora, ficou decidido na reunião, que os irmãos da IPFD, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, só vão poder cantar hinos de cantores que andam na doutrina. Pastor, eu não conheço, vai lá, puxa a hino antigo dos irmãos que estavam na doutrina, puxa lá, hinos antigos com cantores antigos. Deve ter algum que você conhece, que é atual, que ainda está vivo aí, que ainda veve a doutrina, irmão. Não somos nós que vivemos na doutrina, não. Tem muitos irmãos de muitos ministérios que ainda vevem a doutrina. Procura saber, pesquise, aí você pode cantar até com playback aí, com voz no fundo, desde que essa pessoa viva a doutrina. Tem muitos detalhes ainda a ser divulgado, mas eu quero que meus irmãos aí, que tem canais que são da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a nossa IPFD, eu quero que você não coloque playback de cantor mundano aí, não. Tem uns irmãos aí reclamando, eu observei que tem alguns irmãos que entram no canal deles, aí coloca aquele fundo daquele mundano, aquele... Porque esse cabra, vocês sabem do que eu estou falando, divorciou, casou de novo, anda semi-nu, anda pelado, anda fumando, sei lá o que que... Tem cantor que vai até na macumba. Então a IPFD, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, proíbe a todos os irmãos e irmãs desse ministério a tocar playback e a cantar hinos de crentes que não estejam na sã doutrina. Amém? Mais dois detalhes, depois vamos estar falando mais sobre o assunto. Então o servo que faz somente o que o seu Deus manda, ainda assim é inútil. Fique na paz e até mais.